E eu falava para eles assim, olha, bom, se vocês ficarem mirando no piso, você vai ser fadado a ganhar pouco o resto da vida. Dura a resposta, mas é importante para um profissional informação. Ele tem que saber aonde ele quer chegar. E se o profissional não tem essa orientação, se ele não tem essa visão, eu me achava na universidade no papel de orientá-lo com relação a isso. Então, eu fiz a pesquisa a respeito dos pisos. Aí, olha, a média do piso do farmacêutico no Brasil é de R$ 3.150, trabalhando 44 horas semanais, no mês comum 176 horas mensais. Sendo que o maior salário, o maior piso salarial do farmacêutico, ele é de R$ 4.151 e ele está em Brasília. E o menor piso salarial, ele está no Maranhão, com R$ 2.303. Esse é o do farmacêutico, uma média de R$ 3.150. Aí, quando você pega o enfermeiro, olha só, o enfermeiro aqui na região do ABC, é onde ele está ganhando mais, R$ 4.255. E em Recife, ganhando menos, R$ 1.940, né? E a média de ganho do piso do enfermeiro é de R$ 2.976. E o biomédico? Olha lá, no Rio de Janeiro é onde o biomédico ganha mais, R$ 3.435. E onde ele ganha menos é em Maceió, R$ 1.788. Então, a média do piso do biomédico no Brasil é de R$ 2.485. E aí, a pessoa pergunta para mim, assim, se vale a pena o negócio de estética. Bom, vamos lá ver. Quando você pensa em tudo que você estudou, quatro, cinco anos de faculdade, muitos já fizeram pós-graduação, cursos de especialização, cursos de capacitação, e quanto que você investiu na sua carreira até esse momento? Você consegue aí fazer uma conta rápida? Eu não sei te dizer o quanto que você investiu, mas não deve ser pouco. E quando você compara a sua formação com uma formação de um técnico de nível médio, não desmerecendo ninguém, gente, me entenda, por favor. Mas, quando você compara as duas coisas, o que você percebe? Você percebe que tem ali uma situação onde um técnico que estudou menos que você, às vezes a pessoa nem tem curso técnico, e está ganhando mais do que você, profissional de saúde, que se dedicou, que estudou, perdeu várias noites de sono. Muitas vezes, aqueles que fizeram universidade particular tiveram que abrir mão de muitos e muitos divertimentos, né, ou de outros investimentos para investir na sua própria faculdade. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, fala assim, e qual está sendo o retorno? O retorno é um piso salarial? Vai de 3.150 a 2.480? Será que é para isso que você estudou? Onde você está? Está te promovendo isso? Isso tudo eu estou te perguntando para responder se a estética vale a pena, né? Então, veja só, você é um profissional de nível superior, com tanta dedicação, com tanto esforço para se formar, e se depara com uma média aí, vamos dizer assim, se comparar as três categorias, por volta de 2.700 em média, que ganha um profissional para trabalhar 44 horas por semana, 8 horas por dia, ainda 4 horas no sábado, ou no sistema de plantão, 12 por 36, ou de madrugada, ou tendo 2, 3 empregos, para ter uma vida um pouquinho melhor. Então, quanto que custou isso para você estar nessa área? Então, o que eu tenho para te dizer? A estética é o melhor negócio para o profissional de saúde, que ainda está nesse estágio, no estágio de estar ganhando ali, muito próximo do piso. Você não se formou para ganhar um piso. Não era isso que você almejava quando você entrou lá na universidade. Não era isso que você almejava quando você se formou. Então, qual que é agora a hashtag de hoje? A hashtag de hoje é declarando guerra ao piso. na sua vida. Na sua vida. Ah, mercenário? Não. Eu acho que você merece. Se você não acha, desculpa. Mas eu acho que você merece ganhar mais que um piso. Eu acho que o piso deve ser uma referência para aqueles que, profissionais que entram na área, para ter uma referência. Mas ele não deve ser condição para a sua vida, um piso salarial. Tá? E se você pensar que, por exemplo, um procedimento de toxina botulínica, ele custa perto de mil reais, você fala assim, bom, se a gente está falando aqui em dois mil e setecentos, em média, que é o piso do farmacêutico, do enfermeiro, do biomédico, em média, olha, se você fizer três toxinas, uma hora e meia de trabalho exagerando, você já está ganhando o piso. E tendo tempo para viver a sua vida. Não é? Tendo tempo para ir na academia, tendo tempo para acompanhar a sua família, tendo tempo para fazer outras coisas que você goste também de fazer. Então, quando a pessoa pergunta para mim se a estética vale a pena, eu coloco essa comparação. Tá bom, então, você pode falar assim, olha, toxina botulínica não é meu forte, eu tenho medo, eu tenho receio, não sei o quê. uma mesoterapia, em média, uma mesoterapia custa 250 reais. Se você fizer 11 procedimentos de mesoterapia, meia hora cada um, se você falar disso, meia hora cada um vai dar cinco horas e meia, cinco horas e meia, em cinco horas e meia você ganha equivalente a um piso, que a gente está falando aqui em média 2.700 reais. mesoterapia. E o que você precisa para isso? Então, esse é a reflexão, vamos dizer assim, que eu trago para você. Se você tem afinidade pelo segmento de estética, se você está querendo mudar de área, você deve olhar para o segmento de estética e analisar friamente. Para isso, a gente faz o quê? Produz um monte de material, de conteúdo, coloca no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, o meu desafio para você que está se interessando pelo assunto ou que quer continuar trabalhando com esse assunto, é você ir lá visitar o meu Facebook, meu Instagram, se inscrever no meu canal do YouTube, e aí você vai ter lá mais de 500 motivos para você decidir por você mesmo que a estética é um bom negócio, sim. Deixa eu ver aqui o pessoal. Boa noite, Bianca. Boa noite, Rosângela. Como vai? Opa. Nádia. Como vai? Deixa eu ver aqui o pessoal. Opa. Boa noite, Letícia. Boa noite, Simone. Como vai? Então, vamos lá. Qual que é a segunda pergunta? O que devo fazer para iniciar na estética do zero? Se a pessoa está começando do extremo zero, por exemplo, você falou assim, bom, onde eu estou trabalhando não está bom, eu preciso mudar de vida, preciso ganhar mais, preciso ter mais tempo. você tem duas atividades, dois caminhos que você precisa trilhar. O primeiro é o caminho da habilitação. Você precisa ser um profissional habilitado para atuar na estética. Como que você se habilita? Você se habilita através de uma pós-graduação. Tá? E você precisa ser capacitado. Como que você se capacita? Olha, quando a gente compara habilitação com capacitação, eu gosto de dar o exemplo, né, eu gosto de dar o exemplo da habilitação de automóvel, por exemplo. Você entra numa autoescola, você faz aulas teóricas, aulas práticas, faz exame psicológico, exame psicotécnico, faz uma série de exames, vai lá, faz uma prova, né, faz os testes, é aprovado, sai na rua. Quando você sai na rua, sai todo mundo da frente, né, você está habilitado, você tem a carteira lá de motorista, CNH, mas será que você sabe dirigir perfeitamente? Tem todos os reflexos, todos os macetes, né, para você dirigir bem, seguramente? Não, né? Então, a habilitação, geralmente, ela fala assim, a pessoa está apta, ela pode fazer, mas a capacitação é onde você, de fato, aprende a fazer, e tem segurança para tocar o seu dia a dia, isso é importante, quando você tem condições de fazer aquilo com segurança. Então, depois de habilitado, tem muita gente que se preocupa com isso, fala assim, mas, essa semana eu respondi isso pelo menos umas dez vezes, com o pessoal perguntando a respeito de pós-graduação e tudo mais, e eu falo para eles o seguinte, para fazer a que está mais acessível para ele, a que está mais acessível em tempo, em dinheiro e tudo mais, mas depois de habilitado, que você tenha uma capacitação que te dê o que você precisa, que é saber fazer, ter experiências em fazer, né, como que você faz, e também que te ensine a gerenciar o seu próprio negócio, porque a gente da saúde, a gente é um pouquinho relapso nessa situação, de administração. Deixa eu ver aqui mais alguém. Boa noite, Amanda. Boa noite, Expressão Musa. Kelly, boa noite. Aline, boa noite. Opa. Azê, boa noite. Kelly, opa, boa noite. Lucilene, como vai? Érica, Aiane, boa noite para vocês, gente. Então, essa questão de capacitação e habilitação, ela caminha junto, né, não dá para pular nenhuma nem outra, as duas precisam caminhar junto. Quando eu falo da pós-graduação, você faz a pós-graduação, você vai ter que desbarrar em uma série de assuntos que muitas vezes você não vai gostar deles, mas você vai identificar aqueles que você gosta, e esse que você deve investir mais na sua capacitação. Qualquer outra pergunta? Terceira pergunta, o que preciso investir para começar? Entre eles, aparelho, sala, clínica, própria? É, é assim, gente, vou te falar da minha experiência, tá? A minha experiência que eu tive, né, é até, só não vou falar que é vergonhoso, mas foi uma experiência assim, inigênua, vamos dizer assim. Por quê? Eu já era professor, já tinha consultoria, tinha tudo mais, era professor de graduação e pós-graduação, quando eu percebi que a estética era um bom negócio, eu falei assim, eu quero montar um negócio desse. E eu, certo, que aquilo me daria um retorno rápido e eu investi assim quatro anos mais de cem mil reais, mais de cem mil reais e esses cem mil reais, quando chegou no final do quarto ano, assim, já estava me pesando, porque eu tinha investido, tinha montado minha clínica, um espaço bacana, suficiente, tinha gasto, um dinheiro e ao invés de estar tendo lucro, estava tendo prejuízo. Mês após mês, eu vinha tendo um prejuízo de cinco mil reais. Por quê? Uma estrutura de uma empresa, você tem que pagar para ela estar de pé, você tem que pagar aluguel, você fazendo o procedimento ou não fazendo, você tem que pagar água, luz, telefone, internet, tudo mais. E eu também tive ali a ideia de fazer só procedimentos os mais caros, né, aqueles procedimentos mais sofisticados e fazer alocação de equipamentos, assim, caríssimos e tudo mais. E tudo que eu oferecia para os meus clientes deixava eles distantes de mim, porque era inacessível, muitas vezes os clientes não conheciam aquilo que eu estava oferecendo, então isso distanciava o cliente de mim e fazia com que eu acumulasse um prejuízo. E chega um determinado momento, eu tive que decidir, ou eu continuava com o negócio ou eu desistia do negócio. E a leitura que eu fiz era a seguinte, que a minha postura que estava sendo errada, porque eu estava sendo um tanto arrogante de falar assim, bom, eu não faço limpeza de pele, eu não faço massagem modeladora, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E nesse meio tempo, o que eu decidi? Eu falei assim, não, eu tenho que implantar esse serviço. se eu não tenho essas habilidades, eu vou encontrar alguém que eu possa fazer uma parceria, colocar para fazer esses procedimentos e assim começa a movimentar e eu ofereço uma estética avançada que eu sei fazer muito bem, as agulhas que eu sei trabalhar muito bem. E eu fiz assim, eu decidi abrir mão da arrogância e partir para um caminho mais simples. e assim começou a aparecer o resultado para mim, para os meus clientes e tudo mais e o resultado também no faturamento. Com base nisso, eu aprendi o seguinte, eu falei assim, bom, a gente tem que começar de uma forma simples e segura e uma das coisas que eu defendo muito é a questão de você trabalhar uma transição segura. Você não pode matar sua galinha de ovos de ouro. O que é matar a galinha de ovos de ouro? É você abrir mão do seu emprego e sonhar que em dois, três meses a estética vai estar te sustentando. Não é assim. Então, da mesma forma que eu falo que piso nunca mais, eu também te digo o seguinte, você tem que ter o pé no chão, você tem que ter a sua fonte de renda que vai garantir o seu sustento e em paralelo a ele, uma vez por semana, duas vezes por semana, você iniciar o seu negócio de estética principalmente no processo de sublocação. Rapidamente para falar a respeito de sublocação é você pegar um espaço dentro de um ambiente de saúde, de beleza, que já tenha uma licença de funcionamento, né? e você tem o seu espaço para trabalhar, porque quando você entra num ambiente desse, o proprietário do estabelecimento ele vai levar uma porcentagem do que você vai ganhar, com certeza, mas você também vai dar para ele um outro know-how para o ambiente dele, então é o famoso ganha-ganha. E ele tem clientes que já frequentam o ambiente dele que ele vai falar para esses clientes, olha, o profissional tal, a profissional tal pode ser explorada nesse sentido, naquele sentido, de fazer uma toxina, de fazer uma mesoterapia e tudo mais, então a sua força, a sua energia, o seu investimento em conquistar cliente, ele vai ser abreviado e também esse volume de cliente vai dar experiência e vai abreviar também a sua insegurança, então você vai ver que é um processo simples, se tiver alguma situação ali para resolver você vai resolver porque geralmente a escala começa menor e ela vai aumentando, entendeu? E de vez em quando tem uma live aqui, de vez em quando toda terça-feira às sete horas a gente tem uma live, toda quinta-feira a gente está aqui fazendo podcast para te orientar, te ajudar com isso, a gente tem lá o nosso canal no YouTube que tem perto de 600 vídeos te ensinando várias situações para que você aprenda a lidar com a estética avançada e também no meu canal do YouTube, Prof. Nilson Pita, você pode se inscrever porque todo dia a gente posta conteúdo, todo dia a gente te dá informação para que você se aprimore, e preste atenção nesse ou naqueles detalhes, ok? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal. Oi, Vanusa, boa noite. No YouTube aqui, Maria Cristina, boa noite. Elizabeth, boa noite. Obrigado, viu? Kelly, boa noite. Opa, Silvana, boa noite. Maria, Espaço Físio, Cristiane, Joselma, Tayami, Adriana, como vai, Adriana? Miss Mariazinha, Suzana, Deus, Deuseli, Márcia, Marta, boa noite para vocês, pessoal. Ana, a Ana acabou de entrar. bom, e qual que era a outra pergunta? Quarta pergunta é... Ah, peraí um pouquinho, porque eu acabei não respondendo tudo, porque perguntou, ah, devo investir em aparelho? Devo investir no quê? Você deve investir na conquista desse espaço e trabalhar com seringa, agulha e produtos. o mínimo de investimento possível. Eu costumo te mostrar e te falar muito a respeito disso. Você consegue começar um negócio em estética com baixo investimento e escalando os resultados. Uma vez eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu falava que a pessoa podia começar um negócio com R$2.500,00. e uma colega me mandou uma mensagem falando que estava poupando, que ela estava guardando dinheiro para chegar nos R$2.500,00 para começar. E eu falei para ela, colega, não precisa disso. Você pode começar com R$500,00, com R$1.000,00, desde que você tenha essa condição, esse espaço, e aí com aquilo que você for ganhando, você vai escalando. O que é escalar? Eu coloquei R$500,00, ele virou R$1.500,00, reaplico lá os R$1.500,00. Ah, ganhei mais R$3.000,00? Aplico os R$3.000,00. Porque você vai estar na transição segura. O que eu tenho na transição segura? Na transição segura eu tenho o meu salário aqui, eu tenho aquele que paga minhas contas. Então o meu negócio é para investir e reinvestir. Chegou no ponto que você quer? Porque eu já mostrei algumas vezes que com R$2.500,00 você consegue fazer mais de R$10.000,00 de procedimento. Então, isso faz porque você tem aí a sua performance garantida. Não aconselho que você se endivide para começar um negócio. Seu investimento tem que ser preciso. Senão você se desanima, você frustra, você para e vai achar que a estética não é tão boa assim. Pode falar. Quarta pergunta. Quanto consigo ganhar por mês na estética? Olha só, gente. a minha especialidade tem sido nos últimos anos ensinar profissionais de saúde a ganhar R$10.000,00 por mês trabalhando com procedimentos estéticos e dispondo apenas 12 horas por semana. Ah, meus, como que isso é possível? Não te falo como que é possível. Se você fizer quatro toxinas botulínicas por mês já são R$4.000,00. Se você fizer 20 sessões de mesoterapia gordura localizada estria celulite flacidez 20 sessões que não é muito você já tem mais R$5.000,00. Se você fizer 5 hidrolipocasia mais R$1.000,00. esses procedimentos que eu te falei aqui, ó 20 mesoterapia quanto tempo você vai gastar? 10 horas toxina botulínica fazer quatro toxinas botulínicas você vai gastar em média duas horas quanto tempo você demora para fazer 10 hidrolipocasia? 10 horas em 22 horas de trabalho você consegue faturar isso desde que você saiba o caminho e onde investir geralmente quando um profissional está começando eu falo para ele olha vai chegar o primeiro mês você vai ganhar dois no segundo você trabalhando bem isso é recorrente e as pessoas vão falando um para o outro daqui a pouco você ganha cinco daqui a pouco você ganha sete daqui a pouco você ganha dez daqui a pouco você está ganhando mais do que dez entendeu? Mas você precisa ter foco você precisa ter o passo a passo você precisa entender que tem uma sistemática muitas vezes você trabalha em uma área e você para chegar no ponto que você chegou demorou um tempo na estética não é diferente na estética ainda tem uma coisa que é importante que é como você conquistar o seu cliente então você precisa aprender como chegar nesse cliente como falar para o cliente aquilo que ele precisa ouvir para vir até você e depois que você aprende isso como chegar nele ah aí sua vida fica um pouco mais fácil e aí você vai trabalhar menos e ganhar mais então eu acredito que um salário como um profissional de saúde atuando na estética é pelo menos dez mil reais por mês e eu te ensino a fazer isso tem uma da Iandra que é o problema é que as pessoas chegarem até a gente elas simplesmente não querem pagar pelo procedimento invisto pesado em marketing meus preços são acessíveis mas o povo simplesmente não aparece dificuldade de atingir o público olha só gente a gente tem ensinado inclusive para os nossos alunos quando a gente faz uma semana um workshop a respeito de um determinado assunto a gente mostra que o caminho para você atingir o seu público é a rede social e na rede social você sabendo fazer você não precisa investir muito dinheiro eu vou te contar aqui uma história rapidinha a gente também usa a nossa clínica como como um laboratório a gente testa as coisas porque se eu não testar as coisas como que eu vou ter argumento para chegar diante de tantos profissionais que vê a gente tem lives aqui que passam de 150 pessoas ouvindo como que a pessoa vai dispor do tempo dela se não tiver alguma coisa boa para oferecer e por isso a gente testa algumas coisas e um dos testes que nós fizemos foi num investimento num impulsionamento através do facebook e instagram com 50 reais 50 reais 50 reais a gente fez e esses 50 reais trouxe para a clínica 7 mil de faturamento a gente divulgou um determinado assunto a pessoa veio atrás daquele assunto e chegou lá e se deparou com outras coisas não é então às vezes eu também tenho na nossa clínica lá eu tenho uma revistinha do bairro que eu não abro a mão dela toda vez que aquela revista sai o que eu invisto nela eu recebo de volta pelo menos 10 vezes que é um investimento pesado igual a Yandra estava falando aqui eu invisto pesado no marketing então 500 reais para aquela revista é caro não é porque ela me traz 5 mil reais de retorno mas as redes sociais eu consigo investir menos atingir o público que eu desejo desde que eu saiba fazer um filtro que também não é impossível de se aprender é relativamente fácil e eu determino a região que eu quero atingir porque às vezes a gente vai com força mas no sentido errado e aí a gente não atinge o objetivo e outra coisa que é muito importante que é a gente escapar da venda direta a gente precisa conscientizar o nosso cliente porque assim olha quando você faz uma propaganda visando aquele público que é o público que já está acostumado a comprar toxina botulínica todos os profissionais estão brigando por esse público todos eles todos então você tem lá 10% onde 90% dos profissionais estão brigando por aqueles 10% ou seja você tem lá 100 pessoas e tem 200 profissionais brigando por eles e aí você perde no preço você perde na distância você perde tudo de contrapartida quando você faz um trabalho de conscientização você pega um público que tem mais gente 90% 80% do público está nessa camada que você através de informações claras a respeito do assunto você consegue atingir ele ele fala mas peraí eu acho que eu estou precisando disso o que é isso mesmo aí você vai lá e explica o que é aquilo e depois ele vai perguntar assim mas onde que eu faço esse tipo de conseguimento aí você vai falar assim você faz aqui comigo e aí você vai atingindo um número maior de pessoas e você investindo num bom atendimento cliente na sua frente você vai conseguir e nem sempre é o melhor preço tem cliente nosso que vem por vídeo e não vem nem por anúncio vocês acreditam que tem por exemplo pelo nosso canal no youtube pelo nosso canal no instagram no facebook tem pessoas que assistem os vídeos que são direcionados para vocês profissionais e vem até nós para querer fazer serviço eu também já andei um pouco por aí já atendi no rio já atendi em santos eu tenho clientes que se deslocam no rio de janeiro de santos para vir fazer um trabalho comigo por conta desse quesito de investir na conscientização da pessoa que se deslocou Então, vamos lá.